Fala pessoal, mais um Almoço com TF no Ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão, vamos falar sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas, falar um pouquinho sobre o clássico de amanhã. E por falar nesse jogo, a Globo sempre faz com seus comentaristas e apresentadores as prévias das pelejas, quanto você acha que será o jogo, quem você acha que vai ganhar. Todos apostaram que o Botafogo não vencerá o Flamengo amanhã às 16 horas no estádio do Maracana. Vou colocar aqui na tela para vocês os palpites deles. Foram de 7 comentaristas, 4 fizeram ali o palpite na vitória do Flamengo e 3 no empate. Alex Escobar optou no empate, Bárbara Coelho na vitória do Flamengo, Carlos Mansur na vitória do Flamengo, o Espião Estatístico na vitória do Flamengo, Henrique Fernandes na vitória do Flamengo, Richarlison no empate e Thiago Medeiros no empate. Então ficou ali 4x3 em relação a uma vitória do Rubro Negro e também o empate. Ninguém fez ali um palpitão no Botafogo. E como nós somos supersticiosos, sempre que isso acontece o Botafogo costuma calá-los, né? E a gente torce que isso role amanhã no Maracanã. Mas tirando o lado da brincadeira, claro que por ser um jogo no Maracanã, 90x10, a torcida do rival sendo maioria no estádio, time deles tecnicamente ser superior ao Botafogo, a equipe da Gávea com certeza entra como favorita. Ponto. Mas favoritismo e vitória não contam. O que realmente define quem vai vencer o jogo é você ter um dia inspirado tática e tecnicamente. Se o Botafogo conseguir superar taticamente o Flamengo, que eu acho que é um jogo amanhã muito tático e dependerá muito das escolhas do técnico Luiz Castro a respeito dos jogadores, principalmente no meio campo, e também de definições técnicas dos atletas nas bolas que nós teremos, que o Botafogo terá chances de fazer gols. Porque o rival, ele é um time que dá espaços, pode gerar ali algumas possibilidades para o Botafogo e eu acredito que a gente tenha totais condições de vencer a equipe do Flamengo. O empate não seria de péssimo tamanho, ainda mais por ser um jogo fora de casa. A gente seguraria o rubro negro atrás da gente na tábua de classificação. Chegaríamos a 7 pontos em 3 jogos, um aproveitamento muito bom, para depois termos duas partidas consecutivas no estádio Newton Santos, contra Atlético Mineiro e também contra Corinthians. Dois jogos complicados. O Botafogo tem que somar sempre, né? Acho que é importante no Campeonato Brasileiro para as pretensões do Botafogo, que são bem sabidas de todos, que o Botafogo luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2024. Pontuar é sempre fundamental. Então o Botafogo amanhã tem que aproveitar todas as oportunidades contra a equipe rubro-negra. Eu não acredito que seja um jogo em que nós tenhamos uma partida fácil para qualquer um dos lados. Tenho certeza que será uma peleja bem pegada amanhã no estádio Mário Filho. Se você quiser também fazer o seu palpite, diferentemente da galera ali do Grupo Globo, você tem a estrela que você pode palpitar no nosso Botafogo. Eu, por exemplo, palpitei no nosso Botafogo. Ah, ele está vantajoso palpitar no fogão. Então entrem lá na estrela. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo para vocês clicarem na bio e tem ali o link da estrela para vocês poderem entrar e palpitar em uma vitória do fogão. Coloquei a vitória do fogão em um jogo com mais de um gol e meio. Então se tivermos dois gols no jogo, o Botafogo vencei por 2 a 0, por exemplo. E também vou me dar muito bem. Está bem legal. Entrem lá, procurem. Vocês podem colocar quem vai fazer gol, quantos escanteios. Você tem várias possibilidades de dar aquele palpite na partida do fogão. E eu palpitei em uma boa vitória do nosso Glorioso. Deixe um like, inscreva-se, compartilhe. Teremos ainda hoje o nosso Noite Alvinegra. Amanhã teremos também o nosso Almoço com o TF. Quero agradecê-los pelas mensagens carinhosas de Feliz Aniversário que vocês mandaram dentro do nosso Giro de Notícias. Estou trabalhando aqui, exatamente. É uma hora e trinta e cinco. Estou aqui trabalhando, trazendo conteúdos para vocês. Importante da coluna do blog do Rodrigo Matos, do UOL, é que o Botafogo já está conversando com a Brax, né? A Brax Assets, para tentar uma negociação visando a entrada do Glorioso com o contrato coletivo do Campeonato Carioca visando a temporada de 2024. O vínculo com a Kazé TV, com a Live Mood, foi de um ano. Então, para o ano que vem, o Botafogo tem a liberdade total de conversar com qualquer empresa, incluindo a Brax, no caso. Neste ano, o Flamengo recebeu 21 milhões dessa empresa, da Brax. O Fluminense, 14 milhões. E o Botafogo e Vasco receberam, da Live Mood, ali entre 9 e 10 milhões de reais. Aí você vai falar, pô, tivemos um prejuízo de 4 milhões, né? Poderíamos ter recebido ali de 5, 4, 5 milhões. Mas poderíamos ter recebido a mesma coisa do Fluminense. Mas o que valeu é que o Botafogo, ele firmou ali o seu ponto, né? A gente não se vendeu para aquilo que a Fergie queria, para aquilo que a Brax queria. O Glorioso, ele conseguiu ter o seu ponto X, né? Esse é o ponto X, de ter a sua presença firme na hora de você colocar aquilo que você queria ganhar. Não colocou o quanto eles queriam pagar. E com a lei do mandante, né? Com o direito de TV, de você ser mandante, poder negociar. O Glorioso fechou seu pacote com a casa ETV. Então, todas as partidas em que nós éramos mandantes, conseguimos ter esse bom pensamento, esse bom fechamento de não ficarmos ali entregues nas mãos da Fergie. Ponto. Perfeito. É assim que funciona. É assim que eu respeito. É assim que eu acho que o Botafogo se deu muito bem. Muito bem mesmo. Porque foi algo importante que o Botafogo ganhou recursos fundamentais e também marcou presença, marcou um ponto firme no mercado de, olha, não vou fechar por aquilo que você quer. Vou fechar por aquilo que eu quero receber. Aí, indo para o lado comercial. Comercialmente, talvez seja melhor você ter um contrato com a Brax por causa de patrocinadores. Apesar das partidas do KZTV, na KZTV você ter a transmissão pelo YouTube, nada melhor do que você ter os seus jogos transmitidos pela TV aberta. O Luminense, por exemplo, teve todos os seus jogos transmitidos pela TV aberta e isso acaba chamando até mais a possibilidade de você ter novos patrocinadores, de você ter um fechamento comercial muito melhor. Que a exposição acaba se tornando mais atraente. E na KZTV você tem uma limitação. Repito, mesmo sendo para todo mundo em relação ao YouTube, mas não é uma TV aberta, não é todo mundo que sabe entrar no computador para ver o jogo. TV aberta você ainda tem uma entrega maior. Que o Botafogo saiba negociar e tenha valores interessantes para ele. Que o Botafogo consiga, sim, fechar com valores que sejam condizentes àquilo que o clube acha que vale. É assim que eu espero que sejam fechadas essas negociações, mas eu não coloco como descartada essa possibilidade. O Botafogo está conversando. O Botafogo entende o quanto vale. Repito, o Campeonato Carioca, eu sou da época que todos recebiam o mesmo valor. Eu acho que você poderia receber o mesmo valor, valor fixo para todos, e você ter ali uma diferença equilibrada a respeito das negociações de pay-per-view e etc. Ali poderia ter uma diferença um pouco maior, mas o valor fixo eu acho que deveria ser o mesmo para todas as equipes. Porque o Flamengo não joga sozinho, o Fluminense não joga sozinho, o Passos não joga sozinho, o Botafogo não joga sozinho. Você tem sempre o confronto. Flamengo versus Flamengo daria audiência? Claro que não. Então você tem que receber um valor condizente com aquilo que a sua camisa vale. Tamo junto, fiquem com Deus. Respondam, comentem aqui o que vocês acham sobre esses dois assuntos. Mais tarde, por volta das sete, estarei de volta já com o nosso Noite Alvinegra. Espero que com já a relação do Botafogo. E também mais tarde, amanhã, 5 da manhã, com o nosso Juro de Notícias, com o pré-jogo de Botafogo e a equipe da Gávea. Tamo junto, fiquem com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Fui, fogou, valeu.